Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou responder a seguinte pergunta É possível superar alguém sem se apaixonar por outra pessoa? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para a fórmula de sedução Onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir e conquistar aquele crush que você está afim Muita gente fala e aconselha as pessoas aí que tomaram fora, que estão sofrendo por amor Para encontrar um outro amor, para curar este amor Só que nem sempre essa será a melhor solução Porque você precisa para entrar em um relacionamento se curar das bagagens emocionais, das feridas emocionais Que o relacionamento anterior proporcionou O ideal é você se reservar, viver esse momento na sua introspecção Repensar o que você fez de certo, o que você fez de errado Para entrar no próximo relacionamento com a bagagem vazia, mais leve Com as feridas curadas e saradas Com tudo repensado, refletido Buscando o seu autoconhecimento e o seu autodesenvolvimento O que acontece é que tem muitas pessoas que sai de um e entra no outro Sai de um e entra em outro Sem refletir o que ela está fazendo de certo, o que está fazendo de errado Como pode melhorar E sempre cometendo os mesmos erros E tendo o que a gente chama de dedo podre Você pode perceber que a pessoa sempre, às vezes, até acaba pegando o mesmo tipo de cara O mesmo tipo de bole lixo que eu chamo Por quê? Porque ela não refletiu sobre si mesma Ela não se pensou sobre isso É interessante você pensar O porquê que eu sempre atraio esse tipo de gente na minha vida O que acontece com o meu relacionamento que nenhum dá certo Sai de um e entra em outro e um é pior que o outro Pensamento este Que só será feito de uma forma aí serena Se você se dar o tempo de ficar um pouco com você mesma Um pouco na sua solitude Porque tem gente que não consegue ficar sozinha A pessoa tem que estar com alguém Nem que seja um boy aí Tóxico Um boy chernobyl Mas ela sempre tem que estar com alguém Ela não consegue passar um tempo ali se curtindo Então são coisas que a gente precisa pensar O ideal é não tentar curar um relacionamento com o outro Não O ideal é você parar, respirar, refletir Entrar em contato com você mesma Fazer coisas interessantes para você Pensar no seu crescimento pessoal, profissional Depois quando você sentir que o teu coração está mais leve Que as coisas estão mais tranquilas Aí sim você se permitir amar de novo Mas tem gente que simplesmente não faz nada disso E a vida dela sentimental é uma loucura Cada vez degringolando, cada vez pior Então assim, é interessante se debruçar sobre isso Repensar, a gente está começando um ano Então os tipos de relacionamento que a gente tem que ter São relacionamentos saudáveis que vão nos agregar Ninguém também tem que ser tapa-peneira do outro Tapa-buraco Às vezes você está ainda super apegada ao outro E faz o próximo de estepe, de tapa-buraco Isso não é legal também com a pessoa, né? Enfim, gente São questões que a gente pode repensar Eu acho que o ano novo nos traz Essa renovação necessária Para todas as áreas da nossa vida E vocês de casa, o que você acha de tudo isso? Já tentou curar um antigo relacionamento com um novo? Vem, deixe aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que você me fala por aqui Inscrever-se Apenas um clique em você Já se está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Esse beijão é bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau